Bom dia para quem vai ver o vídeo no período do dia. Boa noite para quem vai ver o vídeo no período da noite. Galera, eu apresento essa moeda. Essa moeda aqui é uma moeda lá do Japão, de 10 Uen, conhecida como Tchuren. Essa moeda aqui, estão vendo aqui esse ramo de louro, e são 10 folhas cada ramo desse daqui. Essa moeda aqui, ela é lá de Kioto, foi fabricada em Kioto. Como estão vendo aqui um templo, lá no Japão é cheio de templo, mas aqui é a prefeitura, é um templo da prefeitura lá de Kioto. Essa moeda aqui, ela é toda de bronze, assim, não 100%, né? 90% bronze. Ela foi cunhada em 1990, e o ano final da cunhagem dela foi em 2019. Essa moeda aqui, hoje, pelo valor do real brasileiro, ela está valendo um bom dinheiro. Se você tem em casa, uma moeda dessa daqui, e você tem interesse de vender, faz certeza que você vai vender, porque é uma moeda que é difícil de encontrar. Eu tenho essa moeda aqui, porque um amigo meu, que foi para o Japão, trouxe, e emprestou para mim fazer o vídeo. Pela cotação que eu fiz do ien, para o dinheiro brasileiro, ela está em torno, essa moeda hoje, de 30 a 40 reais. Então, se você tem amigo, parente, que tem uma desconfiança, que a pessoa tem uma moeda dessa, se você compartilhar o vídeo com a pessoa, com o amigo, com o parente, a pessoa vai ficar muito contente, de você fazer isso. Às vezes, a pessoa tem a moeda em casa, e não sabe o quanto que vale. Vai que ele tem várias dela. E você pode até ganhar uma gratificação, você vai estar ajudando o amigo, e o amigo ajudando você, ou o parente que seja. Galera, se vocês não são inscritos no canal, se inscreva aí no canal, assone o sininho lá, isso daí ajuda bastante o canal a crescer. E toda vez que eu postar um vídeo aqui, a plataforma do YouTube vai notificar vocês do vídeo, ok, galera? Então, se vocês têm interesse de se inscrever, pode se inscrever, não paga nada, é grátis. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos. E aí